A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos da sua rádio FM Cidade, aqui direto da Delegacia de Polícia Civil, com o delegado doutor Eric Daniel. Nesse momento está acontecendo ainda, está em andamento, uma operação que culminou numa prisão na cidade de Pires Ferreira. Doutor, recebi as informações que ainda é consequência, é resultado daquele homicídio, daquela execução do Sassá em Pires Ferreira. E tem também a questão do tráfico de drogas. Ou seja, essa morte do Sassá teria sido resultado do tráfico de drogas lá em Pires Ferreira. Forte abraço, FM Cidade, bom dia. Bom dia, Francisco José, bom dia a todos os ouvintes. Inicialmente essa operação foi desencadeada hoje, nas primeiras horas da manhã, no dia 25 de janeiro de 2024, em que equipes da Polícia Civil prenderam um homem suspeita da participação do homicídio do Antônio Sávio, conhecido como Sassá, na cidade de Heriotaba, e foram cumpridos o mandato de busca e apreensão na cidade de Pires Ferreira. Pelo que se investigou, nós tivemos conhecimento de que o Antônio Sávio, Sassá, ele quando bebia, arrumava confusão com algumas pessoas, arrumava briga e tal. E um grupo criminoso, que diz que domina a cidade de Pires Ferreira, jurou ele de morte. Então, antes disso, começamos algum serviço de inteligência, de interceptação, de busca, e conseguimos saber quem foram as duas pessoas que mataram, bem como as outras pessoas que participaram, dando informação, dizendo como era a casa, tudo. Então, hoje fizemos essa operação, prendemos essa pessoa e fizemos a realização de busca, em virtude que o homicídio se deu por conta de que é uma possível ordem de uma facção criminosa que atua na cidade de Pires Ferreira e Heriotaba. E o que foi encontrado, doutor, nessa busca e apreensão, além da prisão desse rapaz, desse acusado? Na busca e apreensão, o principal objetivo era a questão dos celulares, para verificar toda a dinâmica desse grupo criminoso. Então, foram colhidos apenas celulares, que a justiça autorizou tal busca, bem como a extração de dados que estão contidos nesses aparelhos. Então, agora, colhemos esses aparelhos e vamos fazer agora a extração dos dados, como ele disse, autorizado pela justiça. A morte do cessar se deu, ele foi sentenciado à morte, porque ele era um famoso cabuete, digamos assim, estava falando muito e essa facção decretou, no julgamento do tribunal do crime, pela morte desse rapaz. Além disso, por conta que essas confusões que ele arrumava, atraía a força policial para lá. Sempre que ele fazia essas coisas, arrumava essas confusões, a polícia até o local, com o intuito de resolver, e, então, esse grupo criminoso jurou ele de morte, por conta que a polícia sempre estava por lá, na região da Rua da Pália. Hoje, como você mesmo disse, a operação ainda está em andamento, estaremos o dia todo na cidade de Pires Ferreira, junto com o apoio de alguns órgãos da prefeitura também. Vamos apagar as pichações que tem lá, por conta dessa questão desse grupo criminoso, vamos apagar essas pichações para mostrar que não tem nenhuma área dominada. Quem domina é o Estado e com toda a sua força policial e a força pública. Doutor, e na continuidade dessa operação, ou seja, o resultado dessa execução do Sassá, já são quantos presos? Esse é o primeiro? Esse é o primeiro e, como disse, já temos a autoria do crime. Um já morreu em confronto com a polícia militar na cidade de Vajota e o outro estamos em buscas ainda, que talvez seja capturado aí nos próximos dias. O clima de lá em Pires Ferreira é de medo com relação a essa facção que se diz dominar a cidade de Pires Ferreira? O clima que eu notei hoje pela manhã, nas diligências que fizemos, é que, apesar dessa questão, mas que a população ainda confia no Estado. E agora, doutor, qual vai ser o prosseguimento dessa ação exitosa da polícia civil de hoje? Agora vamos encaminhar o preso para o sistema carcerário. Ele ficará à disposição da justiça. Os bens apreendidos serão caminhados para o setor de destino, da extração de dados, como havia falado. E continuaremos aqui a investigação como disse. Pegamos hoje esse partícipe do crime de homicídio, mas ainda identificaremos todas as pessoas que participaram de alguma forma desse crime adiondo. Cada um será responsabilizado na medida de sua culpabilidade. Esse jovem morava lá em Pires Ferreira, na cidade de Pires Ferreira? Não. Na sede, não? Não, ele morava em Rériutaba. A prisão foi realizada em Rériutaba. A busca foi que foi na cidade de Pires Ferreira. Um jovem de mais ou menos quantos anos? Tem 21 anos. 21 anos. Isso. Ele é junto com uma menor de idade que também tem participação nessa questão aí. Mas estamos analisando toda a participação de cada um para que cada um seja responsabilizado. Bom trabalho, doutor. Sucesso ainda mais nessas ações. Muito obrigado. Tamo junto. Aí, meus amigos, direto da derogacia de polícia civil, nessa operação que culminou na prisão de um indivíduo, ainda é resultado daquela morte que aconteceu na cidade de Pires Ferreira. Aquela execução de um jovem que respondia pela alcunha de Sassar. Direto da delegacia de polícia civil, repórter Francisco José, para a sua rádio FM Cidade em 76,3. A Família Cidade, 106,3. Deixa você bem informado. Repórter Francisco José. A Família Cidade em 77,3. 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 Obrigado.